Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Trago aqui a seguinte equação exponencial, onde temos que encontrar o valor de x. Isso mesmo, temos 6 elevado a 2x mais 8, isso igual a 1. Aqui temos as alternativas. Antes de eu resolver, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixa o like aí, e agora vem comigo aqui. Vamos lá! Bom, temos 6 elevado a 2x mais 8 aqui, desse lado da igualdade. Aqui, para resolvermos esta equação exponencial, temos que ter uma potência com a mesma base dessa potência aqui. Temos o 6 na base. E aqui temos o 1. Nesse 1 aqui, podemos colocar uma potência de base 6? Sim, você tem que se lembrar que quando temos uma potência de expoente igual a 0, o valor dessa potência é igual a 1. Se temos aqui o 1, certo? Basta colocar uma potência de base 6 elevado ao expoente 0. Beleza? Então, fica assim, vamos repetir aqui. O 6 elevado a 2x mais 8, está ok? Isso igual, no lugar do 1, coloco 6 elevado a 0. Está ok? 6 elevado a 0 igual a 1. E aqui, ficamos com uma igualdade entre potências com a mesma base. Beleza! Aqui, basta cancelar as bases, que são iguais, corta aqui, corta aqui, iguala os expoentes. Sendo assim, fica 2x mais 8 igual a 0. Beleza! Aqui, chegamos em uma equaçãozinha bem simples, né? Podemos aqui pegar esse 8, passar para o segundo membro negativo, ficando 2x igual a menos 8. Está ok? Esse 2 que está multiplicando o x aqui, passo dividindo. x igual a menos 8, dividido por 2. Daqui temos que x é igual a menos 8, dividido por 2, 4. Dessa forma, podemos marcar o item B. B de beleza. Tranquilidade? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo aqui, ó, com os seus amigos, para que mais pessoas possam ver e aprender. Certinho? Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!